Ser companheiro Volcar a leiva bruta e preparar a terra Regar semente com suor para nascer Laçar um porto como o laço remalhado Buscando alçado, dividindo o mesmo ganho Ser companheiro pra firmar o outro lado E palhetear salvando o golpe e o laçaço Quem tem parceiro e companheiro nesta hora Não roda nunca nem reventa assim cheiraço Ser companheiro é ser amigo a cada hora É cinchar junto a canga amarga no viver Volcar a leiva bruta e preparar a terra Regar semente com suor para nascer Quem tem amigos pra cruzar os brilhos da vida E companheiros pra remar de arrepio Reparte a força, topa, tombos e cachoeiras E as corredeiras ficam leves pra subir Quem tem parceiro e companheiro nesta hora Não cansa nunca nesse ofício de remar Laçar um porto como o laço remalhado Buscando alçados, dividindo o mesmo ganho Ser companheiro ser companheiro Ser companheiro pra firmar o outro lado E palhetear salvando o golpe e o laçaço Quem tem parceiro e companheiro nesta hora Não roda nunca nem reventa assim cheiraço Quem tem amigos pra cruzar os rios da vida E companheiro e companheiro E companheiro pra mar de arrepio Reparte a força, topa, tombos e cachoeiras E as corredeiras ficam leves pra subir Quem tem parceiro e companheiro nesta hora Não cansa nunca nesse ofício de remar Não cansa nunca nesse ofício de remar Não cansa nunca nesse ofício de remar E aqui foi para borrar oаюсь da cosa,atha-те em pole E tipo, crовой, bryo e paintings de maro Obrigado.